Na proposta de reforma tributária, o governo pretende introduzir no país um mecanismo que já é amplamente usado em várias partes do planeta, o cashback. A população mais pobre deve receber de volta parte dos impostos embutidos em produtos da cesta básica e de alguns serviços, como educação. Eles são invisíveis, mas estão ali, em cada produto e serviço que a gente consome. São os impostos que deixam mais caro tudo o que se compra. Eles não distinguem classe social, ricos e pobres pagam os mesmos valores, o que torna nossa carga tributária regressiva. Portanto, quem ganha menos, gasta proporcionalmente mais do que os mais abastados. Na reforma tributária que está sendo discutida no Congresso com o apoio do governo, há uma proposta para corrigir essa injustiça social, o cashback. Funciona nos moldes das compras pela internet, em que o vendedor devolve parte do custo do produto para o comprador. Só que, no caso, seria uma parcela do imposto pago por produtos da cesta básica, ou alguns serviços como gastos com educação. Teriam direito à devolução os inscritos no Cade Único, o cadastro do governo para os programas sociais como Bolsa Família. Seriam beneficiados 25 milhões de lares brasileiros. Ela parte de uma situação bem objetiva. Nós não podemos tratar aquilo que é desigual de forma igual. Isso significa que você pode fazer uma escolha entre ter uma atitude mais progressiva. Quer dizer, quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, ou regressiva. Quem tem menos, paga menos. A proposta do cashback é a dificuldade de você operacionalizar isso. Fazer o sujeito que ganha mais, pagar mais no pacote de manteiga. Qual é a ideia? Qual é a proposta? Deixa todo mundo pagar imposto mais ou menos que está cobrado na manteiga. E aos mais pobres, você devolve um dinheiro. Daí o cashback. Você devolve um dinheiro que ele não tem, que deveria estar implícito no fato de que ele deveria pagar menos imposto. Para tentar descomplicar o processo, o governo olha exemplos de países que já adotam esse mecanismo para estabelecer como o imposto poderá ser devolvido aos mais pobres. Como é que nós vamos fixar isso? Nós vamos pagar por consumo? Quanto eles consumirem, nós devolvemos por produtos da cesta básica? Ou nós vamos usar um teto definido? Exemplos internacionais existem dos dois lados. Tanto daqueles que usam o teto definido, caso, por exemplo, da Colômbia, do Canadá, como aqueles que pagam por consumo, caso do Uruguai ou da Bolívia. Nós já temos um exemplo disso no Brasil. No Rio Grande do Sul, nós temos um programa que é Devolve ICMS, porque o ICMS é o Imposto Estadual. Então, devolver o ICMS para as pessoas em parcelas. Qual foi a opção do governo do Rio Grande do Sul? Eu não vou tentar descobrir quanto cada um consome. Eu estabeleci um teto e vou devolver esse teto para aqueles que são os mais pobres dentro do programa Bolsa Família. Quanto foi isso? Foram quatro parcelas de R$ 100. Apesar de haver concordância em relação à necessidade de diminuição de impostos para os mais pobres, há quem acredite que, se o cashback for a única medida tributária adotada, poderá haver aumentos significativos nos preços dos alimentos básicos, que hoje têm impostos baixos ou até isentos. Hoje, a tributação no Brasil já considera alimentação. Horto e grangeiros, as frutas, verduras, legumes, são isentos de impostos estaduais e federais. Na proposta, na forma como está sendo trabalhada agora, vai subir sim. Então, vai ficar mais cara a comida e nós não podemos, nós temos que debater, porque as propostas não estão claras ainda, mas é muito importante para a família brasileira, para o trabalhador brasileiro, que, no mínimo, você mantenha os níveis de tributação atuais. Corrija as distorções, aperfeiçoe a cesta básica, que é algo essencial na vida dos brasileiros.